Neste vídeo vou mostrar para vocês como você pode usar as anotações no smartphone Poco X5 Pro. Pode ver que ele tem essa opção de anotações, aqui você consegue utilizar, eu não tenho nenhuma anotação, aí você aperta nessa opção mais e aqui você consegue começar a anotação. Deixei uma anotação aqui nessa página, aqui você pode definir lembrete, se você quiser escolher a data e o horário, ou você pode vir aqui nesta opção e aqui você coloca uma anotação, você coloca o título e pode escrever mais coisas aqui, você consegue escrever mais nesta opção, você põe um título, vou mostrar um pequeno teste. Pode ver, vou salvar, depois que você terminar a anotação você aperte em salvar, vou voltar aqui e pode ver que ele está salvo, a anotação com o título e o que eu escrevi na anotação. Essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês, você também consegue abrir essa opção de anotações aqui na gaveta de aplicativos, você vem aqui e você pode procurar, pode ver, ele tem aqui na gaveta de aplicativos. Essa dica rápida que eu queria mostrar para vocês sobre o smartphone Poco X5 Pro. Não esqueça de deixar seu like, se você ainda não for, inscreva-se, ative as notificações e caso você queira comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.